Olha, este, com certeza, é um dos grupos mais que eu considero mais importantes dessa área de implementos, a Randon, o grupo Randon. Eu tenho muito prazer de estar com o presidente, Davi Abramo Randon, presidente das empresas Randon. A Randon hoje está capilarizada, tem muitos segmentos, não falando de implementos, mas vocês estão em vários setores. Carlos, que bom, primeiro, aos ouvintes da Bandeirantes, eu gostaria de dizer que uma das grandes coisas da Randon é que ela já é uma empresa de 67 anos. Ela teve um início muito difícil, é uma empresa brasileira, com capital em bolsa. Hoje nós temos praticamente 22% de acionistas estrangeiros que acreditam na empresa, principalmente grandes fundos do exterior, mas ela é de capital nacional. Então, a nossa família tem o controle. E é uma empresa que ela iniciou na área de freios, começou no semi-reboque, no reboque, depois do semi-reboque. E hoje ela tem dois grandes negócios. O primeiro negócio é implementos de veículos, onde nós fizemos tudo que vai atrás do caminhão, semi-reboque, reboque, sobre chassis, baús, tanques, carga seca, granelheira, canavieiro e todas as gamas que existem para o transporte de carga no país. E outros segmentos são as de autopeças, que representam 49% do faturamento. Aí nós começamos a fazer desde a lona do freio, o freio, a suspensão, o eixo, que vai embaixo da própria semi-reboque e fornece também as montadoras de caminhões. Hoje uma Volkswagen Man, uma Ford, uma Scania, uma Volvo, tem componentes das empresas Randon. Agora, e os queijos? Ali é uma outra parte que é da família e não está ligada a Randon em si. É uma empresa onde nós temos a parte agrícola, ela representa muito pouco dentro do contexto, mas hoje nós produzimos, são maçãs, o queijo, parte da uva que faz o vinho também, que nós vendemos o vinho, o RAR. E nós temos vários tipos lá, é o Merlot, o Pinot, o Cabernet, o Vinhonet e estamos tendo um bom sucesso nessa parte aí. Mas essa é a parte agrícola que não é uma área que eu não estou cuidando, isso ainda é nosso presidente do conselho, o Sr. Raul. É o Sr. Raul, que adora. Isso, e tem seus executivos que tocam e nós só participamos lá para, como diz o Verbo, é para palpitar. Esse é o homem que mais conhece das empresas Randon, Davi Randon. Muito obrigado, viu? Obrigado, Carlos, obrigado por toda a oportunidade aqui na Band News, que a gente assiste com muita vontade, viu, Carlos? Muito obrigado. Obrigado, a gente continua especial para o canal Band News. Até já. Obrigado. Obrigado.